Tá no ar mais um episódio do Sem Retranca pra você no YouTube, Sem Retranca, te inscreva no canal, aproveita pra deixar o seu like, desde já o meu muito obrigado pelo carinho da grande audiência, ative o sininho, compartilhe e você pode acompanhar a partir de agora o Sem Retranca nas mais diversas plataformas digitais, Instagram, TikTok, Kawaii e também no Spotify em áudio e vídeo. E o convidado da vez é o presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Freitas, que bom te receber no Sem Retranca, tudo bem Ronei? Boa tarde Juliano, graças a Deus tudo bem, o prazer é todo meu de estar aqui novamente falando com você. Vem cá, como é que tá a Federação Goiana de Futebol? Qual a força hoje da Federação Goiana de Futebol em nível nacional? Então Juliano, estamos trabalhando, a gente continua aquele trabalho sério que você conhece, um trabalho com transparência, uma dedicação muito grande por parte da nossa equipe que é toda a equipe da Federação. O reconhecimento é geral a nível nacional, tanto é que nós estamos muito bem ranqueados hoje a nível de CBF, competições saudáveis, nós temos aí um produto muito bom que é o produto Campeonato Goiano, que ele tem uma aceitação tanto no mercado local quanto no mercado nacional, então assim, a gente tem aquela responsabilidade de manter a Federação do jeito que nós pegamos e consequentemente tentar aí ao longo de tudo aquilo que vem acontecendo a nível de futebol, melhorar todas as situações, criar situações pra melhorar e pra crescer ainda mais o nosso futebol goiano, melhorar as nossas estruturas, melhorar as nossas estruturas de estádios, dar uma condição melhor para os nossos clubes filiados, tanto nas competições locais quanto nas competições nacionais. Enfim, é um trabalho difícil, mas que a gente, devido a nossa experiência e também com apoio de toda a nossa equipe, a gente tem conseguido realizar e de repente com bastante satisfação. Me conta uma coisa aqui, organizar, estruturar os estádios, as praças do futebol goiano é um sonho, por exemplo, ou é a maior barreira hoje que tem a Federação Goiana de Futebol de deixar um brinco, como você pensa, como o André Pita também, que é o senhor da Federação Goiana de Futebol, imagina, sonha, hoje é o maior obstáculo, porque não depende só da Federação? Olha, Juliano, são vários obstáculos, né? Eu consideraria um deles, um deles, lógico que a gente tem outras situações e assim, a priori, eu colocaria uma melhor preparação, principalmente dos nossos dirigentes, de todas aquelas pessoas que estão trabalhando no futebol goiano, em termos de gestão, mas realmente a questão das praças esportivas é uma situação que me preocupa e que me dá um prazer muito grande, porque a gente quer melhorar e nós já estamos fazendo isso, nós começamos a fazer isso já no campeonato goiano da primeira divisão de 2024, vamos estender essa situação também para 2025, já tentando chegar na divisão de acesso, nas praças esportivas que estarão participando da divisão de acesso, é um investimento alto, mas a gente entende que se nós conseguimos melhorar as praças esportivas, nós, consequentemente, nós estaremos melhorando o nível e a qualidade técnica do nosso futebol. Então, é um desafio, sim, um desafio grande, mas que a gente está trabalhando para que isso possa acontecer. O campeonato goiano de hoje, ele perde para qual estadual no Brasil? Olha, Juliano, é uma... A opinião do Rony Feito. É uma pergunta difícil, mas eu, assim, eu tenho que ser bairrista, né? Eu tenho que trabalhar em cima daquilo que a gente vende, daquilo que a gente procura, daquilo que a gente valoriza. Então, assim, é lógico que em termos de visibilidade, em termos de equipes maiores, nós não podemos nos comparar aos grandes centros. Até por uma questão aí, de repente, de renda per capita, de PIB, essa coisa toda, o investimento, obviamente, em outras praças esportivas, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, esses grandes centros, Minas Gerais, esses grandes centros aí, eles têm realmente saído na frente com relação aos campeonatos regionais. Mas, em termos administrativos, eu não tenho medo de falar que nós temos aí uma competição à altura daquilo que é que sejam os melhores campeonatos a nível de Brasil. A nossa organização, o estilo que a gente trabalha, o nosso regulamento, aquilo que tudo que representa, eu não tenho medo, hora nenhuma, de falar que nós estamos entre os melhores campeonatos regionais do país. Tá, eu quero um top. Você fala que está entre os melhores do país. O Goianá é o top o quê? No país. Ah, Juliano, eu acho que hoje entre os quatro melhores campeonatos do país, com certeza. Entre os quatro melhores? Com certeza. Por que dessa convicção? Pela valorização que a gente dá na nossa competição, pela qualidade técnica que nós temos, por aquilo que nós estamos desenvolvendo a nível de estrutura dos estádios, a visibilidade que nós estamos dando para a nossa competição, que é muito grande. Hoje, nós temos todos os nossos jogos vistos a nível nacional e até internacional. Então, são uma série de fatores que fazem com que a gente, administrativamente também falando, em termos de organização da própria entidade, da própria federação. Então, são vários fatores que a gente sabe e entende que isso é primordial, que isso é importante. A gente acompanha aí, eu vou te dar um exemplo prático e fácil da gente, para você entender o que eu estou falando. Você pega aí uma competição, um campeonato, por exemplo, mineiro, que eu andei vendo alguns jogos. Você ainda vê, ainda, eu sou muito perfeccionista com relação a, principalmente, a praça esportiva, ao gramado em si. Você ainda vê, ainda, muita coisa feia com relação a placas de publicidade, por exemplo, né? Elas não são alinhadas, elas não são bem colocadas. Coloca-se uma de um jeito e outra de outro, uma marcação de um campo que não está bem feita. Então, tudo isso são detalhes e que aí, nesse pacote que você está perguntando, eu tenho que mencionar tudo. Eu tenho que fazer um global, um geral, com relação a isso. Então, em termos administrativos, eu considero, sim, nós estamos aí entre os quatro melhores campeonatos do país. Ronei Freitas, o presidente da Federação Goiânia de Futebol, conosco, aqui no Sem Retranca, nesse episódio que você pode acompanhar também pelo Spotify, pelo YouTube Sem Retranca. Siga também o Instagram Sem Retranca, pelo Kawaii, muito obrigado pelo carinho. Compartilhe a nossa live e aproveita para deixar o seu joinha, o seu like e muito obrigado desde já. Ronei, para quem não conhece, para quem não sabe um pouco da sua história, você está sucedendo aí o André Pita, que por muito tempo foi presidente da Federação Goiânia de Futebol, deixou um legado, teve um trabalho monstruoso na Federação Goiânia de Futebol e que trabalho, né? Começou lá embaixo e você também começou lá embaixo. Como é que você chegou na Federação Goiânia de Futebol? Então, Juliano, é toda uma trajetória, né? Primeiramente, Deus que me iluminou, né? Que a gente pudesse estar nesse caminho, ter trilhado esse caminho e ter chegado aí à condução de presidente da Federação. Nós começamos lá embaixo, como você colocou, como dirigente esportivo, criamos uma equipe em Tumbiara, depois viemos trabalhar em Umas no Grêmio, no Grêmio Mense e aí a partir dali a gente começou um relacionamento, a gente começou uma amizade, trabalho muito bem desenvolvido, trabalho com organização e foi quando a gente veio a convite ainda do seu Wilson da Silveira, né? Já na época o André era superintendente da Federação. Então, ele me convidou e aí a gente formou essa dupla aí desde 2006, 2005, 2006, que conseguimos aí fortalecer bem o futebol goiano, né? Criar projetos, desenvolver um produto e hoje, graças a Deus, nós temos um produto que é um produto rentável, um produto que está no mercado e que chama-se Campeonato Goiano. Legal, bacana. Quando você fala da valorização do Goianão, qual o preço do Goianão hoje? Quanto custa o Campeonato Goiano? Porque a gente sabe do boom, a gente tinha um Campeonato Goiano frágil, não vou falar fraco porque não era fraco, mas frágil. Mas qual o valor? Quanto vale o Campeonato Goiano hoje? Olha, Juliana, é uma pergunta que a gente não tem como mencionar, né? Em termos de valores. Mas a gente não tem o que esconder em termos administrativos lá na federação. Só para você ter uma ideia, nós faturamos hoje no Campeonato Goiano, só no projeto comercial, algo em torno aí de 3 milhões de reais no projeto comercial. Então, isso, se você for depois fazer contas com relação àquilo que a gente tem de contrato de TV, o que a gente consegue arrecadar com relação a patrocinadores, né? Isso pode chegar em uma cifra bastante interessante e sempre mencionando, Juliana, tudo isso é dividido entre os clubes, tudo isso é repassado entre os clubes, que seja através de recurso financeiro ou que seja através de pagamentos que a própria federação se encarrega de fazer diretamente com vantagem para os clubes. tipo, a gente cita aí, viagens, hospedagens, hotel, alimentação, material esportivo, uma série de coisas que a gente consegue absorver dentro desse projeto comercial, tirando aí essa despesa da planilha dos clubes participantes do Goianão, da primeira divisão. Você falou ainda há pouco do futebol do interior, que é preciso ter um pouco mais de profissionalismo, principalmente dos dirigentes. Falta também um pouco mais de envolvimento por parte deles. Eu vejo assim na reunião do conselho técnico, eles aparecem, mas parece que é só ali. Eu acho que o envolvimento tem que ser contínuo, né? Faz uma visita técnica na Federação Goana de Futebol, convidar a Federação Goana de Futebol, mesmo com o campeonato em curso. Isso é importante até para poder crescer, para poder evoluir, né? Trazer melhorias, ideias para a cidade, já que o Campeonato Goiano também fomenta e traz emprego, hein, Ronei? Me permita, Juliano, te corrigir uma situação. Não vejo isso só nos clubes do interior, não. Vejo isso também nos clubes da capital. Então, é sim uma preocupação nossa essa questão de capacitação de gestores, de novos dirigentes, dirigentes aí que realmente venham com essa mentalidade de gestão. Tanto é que a Federação tem desenvolvido dentro da FGF Academia, que é um projeto que nós criamos já dentro do meu mandato, que eu tenho um carinho também muito grande, esses cursos de gestão para esses profissionais, para os profissionais que estão trabalhando no futebol goiano. Não só em termos de futebol profissional, mas também, e aí principalmente, foi criado mais basicamente para a base, para as competições de base, aqueles profissionais que estão envolvidos na formação dos nossos futuros atletas dentro do Estado de Goiás. Então, eu tenho um carinho muito especial com esses cursos, está em pleno vapor a FGF Academia, funcionando com qualificação, funcionando com bons profissionais, com palestras, com cursos voltados, principalmente para a melhoria desse sistema de gestão, ou seja, desses profissionais que estão trabalhando. Eu sinto muito realmente isso que você colocou, essa falta aí dos dirigentes, principalmente dentro desse projeto, desse projeto de qualificação. E também, eu citaria, Juliana, aproveitando o momento, eu citaria também um engajamento maior por parte do pessoal da imprensa também, da imprensa goiana, com relação a gente tentar profissionalizar o máximo possível, principalmente quando a gente está tratando de regras de futebol. Que a gente pudesse ter aí uma qualificação melhor por parte daqueles comentaristas, daquelas pessoas que estão aqui usando o poder muito grande, que tem esse microfone que a gente está falando, o alcance que tem a emissora que está trabalhando, até porque ele está ali comentando e o torcedor está do outro lado, e o torcedor está absorvendo aquela opinião que ele está dando ali. E se essa opinião for uma opinião sem conhecimento de causa, isso nos traz um transtorno muito grande. Então, a gente precisa, sim, de também ter uma parceria, trabalhar uma parceria, e a gente está sempre colocando isso e cobrando isso por parte também do pessoal da imprensa, dos profissionais da imprensa. Você já pensou num seminário que possa envolver a arbitragem, trazer um árbitro, tipo um Wilton, sei lá, alguém da CBF, para falar do VAR, para falar de mudança, de arbitragem? Você já pensou nisso? Já, e nós estamos com esse projeto já saindo do papel, só que tem que ser um envolvimento maior por parte de todos. A gente está escolhendo a melhor data, para que a gente possa fazer esse grande encontro, e aí eu espero que a gente possa contar principalmente com o pessoal da imprensa, com todos os dirigentes, com os filiados, e também não filiados, para que a gente possa fazer, como eu fiz, a gente já fez anteriormente, não sei se você se lembra do Confute aqui em Goiânia. Lembro demais, eu cobri o Confute. Pois é, a gente trouxe aí grandes nomes para palestrar, foram debates bastante interessantes, então a gente está querendo fazer o segundo Confute, e isso eu estou te passando de primeira mão, um projeto que está saindo também o mais rápido possível do papel. E me conta uma coisa, a gente está com o Campeonato Brasileiro com a temperatura um pouquinho elevada, com Goiás e Vila numa Série B de Campeonato Brasileiro, e o Atlético também mal na Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que você vê o momento do futebol goiano na Série A, na Série B, na Série C a gente pode colocar que a gente tem a parecidência naquela gangorra, não sabe se quer ficar, mas está fazendo a força para cair, na Série D o Iporá já se despediu, a gente tem vivo apenas o Anápolis, o Crack também já se despediu da competição. Como é que você vê o momento do futebol goiano quando o assunto é Campeonato Brasileiro? Presidente Manei Freitas? Olha, Juliano, realmente é ruim você pegar uma tabela de classificação e ver o Atlético lá na lanterna do campeonato. Mas a gente conhece, sabe o perfil dos seus dirigentes, a gente sabe que eles devem estar fazendo de tudo ali, trabalhando para que possa reverter isso. Com relação a Goiás e Vila, eu acho que o momento agora está um momento bom, principalmente para o Goiás, a última vitória, eu acho que foi uma vitória que deu uma moral muito grande para a equipe, da maneira que foi. O Vila, a expectativa é que continue aí nas primeiras colocações. E aí você citou Série C e Série D, nós estamos com expectativa muito boa com relação ao Anápolis, estamos, inclusive, acompanhando de perto, fazendo gestão para que a gente possa ter essa equipe na Série C do ano que vem, estamos ajudando, nós estamos acompanhando, nós estamos fazendo trabalho de bastidores, ajudando até financeiramente em algumas situações para que a gente possa ter mais um representante na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A Paracidense realmente está aí numa fase difícil, mas faltando aí dois jogos, e o jogo principal, a gente entende que é domingo agora em casa, se ela conseguir essa vitória, pelo menos não fez uma boa apresentação esse ano, mas vai se manter na competição, e é o que nós estamos torcendo. Eu acho que é um momento delicado, mas acreditamos muito no potencial, e com certeza estamos querendo que o ano que vem a gente tenha dois times na Série C do Brasileiro. Boa. Ronei, me conta uma coisa aqui a respeito de arbitragem. Como é que você vê a arbitragem hoje dentro do Campeonato Brasileiro? É um assunto, hoje é o assunto mais polêmico que você possa imaginar com relação a, principalmente para nós que somos dirigentes. Eu sempre coloco nas minhas entrevistas, não tem hora nenhuma, nenhum receio de promover uma competição, de divulgar uma competição, de organizar uma competição. Mas quando você fala de arbitragem, realmente nos preocupa, preocupa não só a nível regional, como a nível, de repente, nacional e internacional também, porque isso acontece não só aqui, não é no Brasil, a gente viu aí agora nas Olimpíadas, vi na Copa América, situações aí que realmente nos preocupam essa situação de arbitragem. Eu entendo que a FIFA, ela teria que padronizar determinadas regras do futebol para que pudesse facilitar um pouco essa gana e essa quantidade muito grande de profissionais que trabalham na arbitragem. Então, você vê diferentes situações sendo criadas em outros estados, com profissionais, e de repente, essa padronização, não se tem esse sincronismo com relação à verdadeira regra do futebol. E aí, vem essas interpretações no VAR, vem as interpretações dentro de campo, e se mantém alguma decisão dentro de campo, de repente, o VAR tira aquela decisão dentro de campo. Então, eu acho que é preocupante, sim, precisa de, o mais rápido possível, ter esse sincronismo, essa padronização com relação às decisões a serem tomadas e a aplicação das regras conforme determina a FIFA no seu álbum de regras. É porque, às vezes, a gente não sabe, quando a gente faz assim, e o árbitro chama o VAR, a gente não sabe se o árbitro vai marcar uma interpretação tomada a decisão de campo, ou se ele vai brigar com a imagem que ele está vendo ali. A gente nunca sabe. Eu acho interessante, Rony, quando você levanta esse ponto de padronizar, de sincronizar, de buscar um entendimento para que a gente possa entender a regra. Porque, às vezes, a bola vai na mão, dentro da grande área, pô, mas o braço está colado no corpo, é pênalti? Não, não é pênalti. O que é pênalti, então? Às vezes, um jogador vai cabecear, ele pega impulso para tirar uma bola de cabeça, aí a bola vem no braço. É pênalti? Não é pênalti? Então, tudo é muito confuso. Se é confuso para quem está cobrindo, imagina para o torcedor, que vai para o estádio, para você que está à frente de uma instituição como a Federação Goiânia de Futebol. Exatamente. Então, é isso mesmo. O seu raciocínio é perfeito. A gente aqui, na nossa comissão, a gente tem tentado trabalhar de uma maneira que a gente possa não ter esse tipo de dificuldade. Esse ano, por exemplo, fiz um investimento muito alto na questão do VAR. Nós tivemos aí 30, se não me engano, 33 partidas cobertas pelo VAR. Lógico que não é o VAR, aquele VAR que está se trabalhando hoje na primeira divisão do futebol brasileiro, mas o VAR que nós aplicamos, ele nos ajudou muito, ajudou demais a nossa equipe de arbitragem, o nosso quadro de arbitragem. Demos aí uma oportunidade muito grande para que eles pudessem ter estudos mais voltados para essa situação do VAR. Demos todas essas condições e estamos aperfeiçoando, Juliano, já para 2025, melhorando com a perspectiva de cobrir mais jogos ainda do que foram cobertos pelo VAR no ano de 2024. É custo alto, é difícil, Como você fala, que é custo alto, é quanto, assim, mais ou menos? Esse ano, só para você ter uma ideia, nós gastamos aí algo em torno de 400 mil reais só com o VAR. Caramba! E a perspectiva é que para o ano que vem a gente vai ter que aumentar ainda mais esse volume para poder cobrir uma quantidade maior de jogos. E também dar a condição para que esses profissionais nossos, que são o pessoal que vai trabalhar no VAR, eles possam estar sendo qualificados de uma maneira que possam chegar nessa padronização que você mencionou e que eu mencionei também anteriormente. Interessante, né? Essa fala do Ronei Frentas, que é o presidente da Federação Goiânia de Futebol. E está batendo papo conosco no Sem Retranca, na Bandeirantes, no Spotify, no YouTube Sem Retranca, agora em carreira solo. Muito obrigado! Te inscreva no canal, olha, já já um show de prêmios para você e a bola vai rolar, porque o Campeonato Brasileiro está terminando, vai encaminhando para o final. E claro que a gente tem uma temperatura elevada por conta de Atlético, Goiás e Vila. Quem mais eleva a temperatura na Federação Goiânia de Futebol quando o Campeonato Brasileiro está em curso? Sem presidente Ronei Freitas. É o Atlético? É o Vila? Ou é o Goiás? Não, nós estamos hoje... Nós temos um bom relacionamento com todas as equipes filiadas, a Federação sempre está de portas abertas e também a gente está aí com 24 horas preocupados com os bastidores, preocupados com aquilo que acontece, pode ser série A, B, C e D que nós estamos atentos e os nossos filiados sabem disso e eles têm acompanhado o nosso trabalho e consequentemente amenizou bastante todas aquelas crises que anteriormente a gente tinha, principalmente quando se falava de problemas de arbitragem. Outra coisa importante, presidente Ronei Freitas da Federação Goiânia de Futebol, como é que funciona o trabalho de vocês dois? Teu e também do André Pita, que hoje é o senhor da Federação Goiânia de Futebol. Como é que é o entendimento de vocês? Um fica mais em contato com a CBF, o outro olha mais dentro da casa, mais para o futebol goiano, mais para dentro. Como é que é? Olha, Juliano, a gente sempre... Eu, mas o André, nós somos irmãos, você sabe disso, né? A gente tem um relacionamento muito bacana, muito aberto e de confiança. Então, assim, não temos dificuldade nenhuma com relação, não temos vaidade nenhuma com relação a isso, porque mesmo quando ele era presidente, a gente já atuava, já tinha as nossas responsabilidades, já tinha as nossas interferências, e a gente continua. Lógico que hoje existe essa questão de respeito. Para ele, eu imagino que foi muito mais difícil assimilar essa situação. E isso eu tive uma conversa com ele antes, porque uma coisa você mesmo colocou, ele administrou e foi presidente durante, vamos supor, 15 anos. De repente, ele passa a não ser mais presidente e estaria ali numa função de comandado por uma outra pessoa. Então, como é que seria o psicológico dele com relação a esse tipo de pensamento, né? Se ele ia absorver isso com facilidade ou não. Então, tudo isso foi muito bem conversado e hoje a gente continua no nosso papel de trabalhar em conjunto, né? Eu não posso desprezar a hora nenhuma a experiência que ele tem no meio do futebol, o relacionamento que ele tem no meio do futebol. Óbvio que a gente também tem os nossos, né? A gente começa a ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de influência, mas como a gente era amigo, a gente continua amigo e vamos continuar o nosso trabalho enquanto os clubes estiverem aceitando esse tipo de trabalho e que o trabalho estiver sendo bem feito. Então, eu imagino que se a gente tem hoje essa boa aceitação por parte dos nossos filiados é porque o trabalho está sendo bem desenvolvido e eles estão sendo bem atendidos. Uma outra questão também, eu vi isso no ano que o Goiás foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que o gestor do Goiás era o Arley, ex-goleiro, e ele fez uma reclamação muito dura contra o CNM e o jogo foi na Vila Belmiro depois do jogo contra o Santos. E eu vi também o Adson na abertura da Série A do Campeonato Brasileiro fala muito do árbitro. Aliás, foi o pior árbitro que eu vi apitar um jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Você tem que começar, você tem que apoiar quem está começando, mas hoje você tem que fazer escadinha. Você tem que começar na Série D, depois vem para a Série C. Você não põe um árbitro que está começando para apitar um jogo daquele tamanho Atlético e Flamengo. Vem cá, como fica a relação clube, a Ponte e a Federação com a CBF a partir desse tipo de declaração um pouco mais agressiva, num tom mais duro com relação à arbitragem? Então, Juliana, a gente tem que tentar amenizar essa situação. Por isso que eu falo que a gente tem que ser profissional naquilo que a gente está fazendo, no trabalho que é feito. Muitas das vezes, a decisão que eu tomo ela tem que ser muito bem pensada porque ali você está de repente tomando uma decisão em prol do nosso filiado, dentro de uma lógica, dentro de uma reclamação de repente, que a gente tem que aprofundar nela primeiro para poder tomar essa decisão, tomar esse partido. Então, o que a gente faz? A gente tenta amenizar ao máximo essas colocações. Eu sempre peço para os nossos dirigentes não falar de cabeça quente. A gente sempre conversa para que eles possam esfriar a cabeça primeiro para depois dar algum tipo de declaração porque, de repente, ele vai ali no afã daquilo, daquela situação e depois fica comprovado que não é nada daquilo. Fica comprovado que as imagens não são aquilo que foi passado ou, de repente, a interpretação da regra... Não condiz com aquilo com o dirigente que está repassando. E, de repente, a interpretação da regra não é aquilo que ele estava preparado para falar, entendeu? Então, existem muitas anuências nessa situação e a gente procura evitar. E depois tentar corrigir isso, principalmente, quando você está falando em termos de CBF na Comissão Nacional e aí a gente já mais calmo, mais tranquilo, a gente tentar amenizar essas situações. Eu tenho medo de perseguição. Isso acontece? Olha, eu vivi uma situação meia constrangedora no ano passado, exatamente no mês de julho. Se não me engano, foi pós aquele... Exatamente esse jogo que você mencionou do Goiás e Santos. Se não me engano, foi um Goiás e Cruzeiro aqui em Goiânia, onde também tiveram aí alguns problemas no jogo. Eu estava fora de Goiânia, era um mês de férias, a gente estava com a família e houve um problema no jogo e aí por circunstâncias alheias aconteceu um certo problema que eu tive, foi obrigado, eu não tinha comunicação, eu fui obrigado a soltar uma nota. E aí essa nota repercutiu muito mal lá na CBF e houve aí algumas situações que não foram, até a gente conseguir provar e mostrar que não era nada daquilo, realmente a gente passou por umas dificuldades, né? Isso foi notório, todo mundo se lembra disso, mas foi depois tudo explicado direitinho, não teve problema nenhum. Então a gente tem que tomar certos cuidados, Juliana, a gente tem que tomar certos cuidados, até porque é um jogo de interesse muito grande, nós estamos falando de um campeonato brasileiro, existem aí situações, muitos milhões de reais que estão em jogo em determinadas situações, patrocínios, uma série de coisas, então a gente tem que tomar muito cuidado e principalmente com aquelas atitudes que nós tomamos e com aquilo que a gente fala também. O árbitro persegue, assim, quando você fala dele, você critica com a temperatura dos dirigentes do futebol goiano, existe essa perseguição para um determinado time, determinado jogador, você na condição de presidente da Federação Goiana de Futebol, presidente Ronei Freitas? Juliana, eu quero acreditar que não, eu acho que hoje o profissionalismo... Você coloca o seu rodofogo? Pelos árbitros goianos eu coloco, pelos árbitros goianos eu coloco sim. E pelo resto do Brasil? Aí é meio complicado dizer porque eu não conheço, eu não convivo com eles, não sei a personalidade deles, a gente não tem contato com essas pessoas, só através de jogos mesmo, mas eu acredito que não, hoje com essa questão da visibilidade que tem num jogo, né? São N câmeras que estão trabalhando num jogo, então assim, tudo aquilo que é feito ali está gravado, né? Todos os jogos têm VAR, então eu não acredito sinceramente nessas situações de perseguição, não. O que pode acontecer, na verdade, é que se você se torna uma pessoa chata ali, reclamando direto, você está fazendo determinadas colocações e essas colocações de repente elas não são verdade, elas não condiz com a realidade, não condiz com a regra do jogo, de repente esse clube ele possa não necessariamente num contexto assim muito particular, né? Esse clube possa de repente ficar com uma situação assim de ser mal interpretado ou de repente mal colocado em determinada situação de jogo, mas profissionalmente falando eu acredito muito nos profissionais que estão trabalhando e não vejo possibilidade de ter nem existem erros, né? Existem isso, é fato, existem má interpretação de regra, é fato, mas maldade e perseguição, esse tipo de coisa, eu acho que ele tem que ser muito inteligente para estar passando por cima de 10 câmeras, 15 câmeras que estão no jogo aí. É, faz sentido atualmente de raciocínio, a gente está batendo papo com o Ronei Freitas, ei, peça o teu like a partir de agora e que te inscreva no canal, ative o sininho, Ronei Freitas é presidente da Federação Goiana de Futebol e está batendo um papo conosco, você falou assim do prestígio da arbitragem do futebol goiano, em que estágio a arbitragem do futebol goiano está hoje, hein, presidente Ronei Freitas? Olha, Juliano, eu acho que num estágio muito bem avançado e alto, não é qualquer entidade do porte da nossa federação que a gente tem aí, a gente conta aí com um trio FIFA, né, hoje nós temos um trio FIFA, né, e que representa bem o país, que representa bem o nosso estado, então, você vê, o Hilton esteve apitando na Copa América, que esteve na Eurocopa representando o Brasil, o Bruno está aí, o Fabrício estava ontem num jogo da Libertadores, então, eu entendo que a nossa arbitragem hoje está num patamar muito bom, nós estamos aí com o Jefferson apitando vários jogos também do Campeonato Brasileiro, o Anderson começou também uma trajetória já nos grandes jogos do Campeonato Brasileiro, temos uma molecada muito boa trabalhando na Série D, então, assim, eu considero um trabalho muito bom feito pela nossa comissão estadual e a gente está acreditando no potencial desse pessoal nosso. Como é que você vê uma questão também muito importante aqui, e eu preciso abordar isso também no Sem Retranca, né, da Bandeirantes, para você que está no nosso canal no YouTube, te inscreva aí, aproveita para deixar o seu like e ative o sininho, você pode acompanhar também agora o Sem Retranca no Spotify em áudio e vídeo, e siga também o nosso Instagram Sem Retranca para que você possa acompanhar fragmentos de todo o nosso conteúdo produzido com muito carinho aqui do Estúdio Plur, e para você da onde é gravado o Sem Retranca carinhosamente para você no mundo inteiro e nas mais diversas plataformas de tais. Como é que é essa conversa do dirigente principal da federação quando o árbitro e aí foi até motivo de polêmica no início do ano, a gente cobriu o Campeonato Goiano, a gente viveu isso intensamente, eu acho que eu entrei no Campeonato Goiano no primeiro jogo e fui parar, eu nem vi a primeira fase terminar, porque aí já veio a segunda fase, veio a reta final, e eu falei, poxa, o Campeonato Goiano acabou e vai começar o Campeonato Brasileiro. Mas aí teve uma declaração, perdão, uma declaração, uma manifestação do Hilton, uma coisa como a gente está aqui no bate-papo, olha, tipo eu com o João, que é o meu chefe no esporte da Bandeirantes ou com o Pedro, olha, se puder me dar uma preservada em alguns jogos para que eu possa descansar um pouco a voz, beleza, uma conversa informal, a gente está no café e conversando. O Hilton teve uma conversa parecida com você, com o André Pita, no sentido de olha, se puder me preservar em alguns jogos e eu não aparecer em alguns jogos do Goiás, está tudo bem, mas em momento algum o Hilton, e aí muita gente vai falar, olha o bajulador aí, está puxando o saco do Hilton, eu sou fã da arbitragem do futebol goiano e eu falo isso o tempo todo na Bandeirantes. Mas, como é que foi essa conversa? se o árbitro pode se manifestar, olha, eu não tenho mais vontade de apitar determinados jogos por causa de fulano, porque ele vai falar da arbitragem, dirigente vai, se o time dele perder, vai botar a culpa no árbitro. Como é que foi essa conversa e como é que ela tem sido com o dirigente máximo da federação? Mas, Juliana, isso aí é porque o pessoal tem aquela situação de querer aumentar muito as coisas, né? Na verdade, isso foi uma conversa informal que nós tivemos. Eu coloquei bem, então, né? Exatamente. Não partiu nada do Hilton. Não foi uma imposição? De maneira alguma. O Hilton é muito profissional, ele, tanto é que ele é um dos grandes árbitros que nós temos no futebol brasileiro. Hora nenhuma ele falou, senhor, não quero apitar jogos do Goiás. De maneira alguma. Nós conversamos informalmente, ele estava num momento difícil porque ele estava recebendo algumas ameaças até com relação a familiares, entendeu? Por parte de torcidas organizadas. Então, assim, não teve nada de conversa formal, não. Foi uma coisa informal, um bate-papo e eu não sei por que na época levantou-se uma polêmica danada que ele não estava querendo trabalhar. nunca teve isso, tanto é que depois ele foi normalmente em jogo do Goiás, não teve nenhum tipo de problema. É um profissional dedicado ao extremo, um profissional que representa muito bem o nosso estado, o nosso país, inclusive, e que tem se colocado à nossa disposição. Nós estamos, inclusive, dentro da FGF Academia, criando um departamento lá específico para aperfeiçoamento de regras de arbitragem para os... Aí nós vamos envolver de uma maneira macro tanto o pessoal nosso do nosso quadro quanto também o pessoal do quadro das ligas amadoras do interior que são filiadas, né? E ele prontamente, juntamente com o Bruno e com o Fabrício, eles se... A minha intenção é nomeá-los como as pessoas responsáveis por esse departamento. Ah, que legal! E eles prontamente aceitaram e estão dispostos a colaborar com esse crescimento e principalmente trazendo aí essas melhorias para a nossa arbitragem. Então, foi uma coisa que foi superada, uma situação que foi informal, mais uma vez eu faço essa colocação e que a gente respeita muito o profissionalismo, principalmente por parte do profissional do Hilton Pereira Sampaio. Deixa eu ainda voltar para o brasileiro. Quando a gente tem um Adson lá no Atlético, até recentemente o Alec, aquela declaração lá na Vila Belmiro, o Hugo, também no Vila, reclamando muito da arbitragem, você acaba minando o caminho do futebol no Campeonato Brasileiro e depois é difícil desarmar essa bomba lá na frente, na CBF? Não, eu não penso por esse lado não, Juliano. eu penso assim, a gente tem que trabalhar jogo a jogo, a gente tem que ver realmente se tem aquela, se houve aquela polêmica toda, se houve aquele erro todo, eu imagino que se você for pegar, nós estamos hoje começando o retorno, né, do Campeonato Brasileiro? Exatamente. Não é começar o retorno, então isso significa que nós tivemos 19 jogos, né, que cada clube nosso jogou 19 jogos. se você for pegar dentro desses 19 jogos, você consegue mencionar pra mim a quantidade, se a quantidade de erros foi maior ou se a quantidade de benefícios foi maior do que dentro de uma arbitragem dos nossos times no Campeonato Brasileiro, você consegue mencionar isso? É uma boa provocação, é uma boa provocação e é um baita contraponto. Se você tem mais benefícios ou se o time é muito mais prejudicado. Então, será? Tá, então coloco na balança. Como é que a gente analisa isso? Então, é difícil, por isso que eu falei que a gente tem que pensar jogo a jogo, entender que aquilo ali não vai voltar mais, aquele erro, se acontecer um erro no jogo anterior, não vai voltar mais. Nós tivemos agora recentemente, o Ceará saiu daqui criticando o máximo possível a arbitragem do jogo contra o Goiás. Então, assim, isso vai acontecer, é natural isso acontecer, não tá acontecendo só aqui em Goiás, isso acontece no Brasil inteiro, é no mundo inteiro, né? Então, assim, a gente tem que, eu procuro dizer que aquilo ali não volta mais. O que aconteceu não volta mais. Nós temos que pensar no jogo a jogo, é trabalhar o próximo jogo pra evitar, aí a gente pode fazer aquele levantamento que a gente faz, aquele trabalho que a gente faz, anotando ali quem é esse hábito pra tentar evitar que esse hábito não venha trabalhar em próximos jogos dos nossos clubes, alguma coisa nesse sentido. Não que a gente tá vetando, mas é uma tentativa de evitar, né? E isso é que tem funcionado e eu entendo que pelo levantamento que eu tenho, Juliano, em cima disso que eu te coloquei, a gente passou batida em muitos jogos. Nós tivemos muito poucos problemas de arbitragem dos times nosso goiano nesse campeonato brasileiro, isso considerando aí série A e série B. Me conta uma coisa aqui, o que vai ter novidade no campeonato goiano, o que vai ser atração no campeonato goiano, o que você já tem de desenho pronto pro ano que vem e o que a gente vai se deparar com o Goianão 2025? Olha, Juliano, é difícil a gente já, o campeonato goiano 2024 foi muito bom, né? A gente tem que entender isso. Então, assim, quando você tem um campeonato bom, nós temos uma certa dificuldade de estar pensando em alguma coisa pra melhorar esse campeonato. O que a gente pensa primeiro é de manter, tentar manter, pelo menos, pra fazer um campeonato bom quanto foi o de 2024. Não deixar o nível cair. Não deixar. E depois a gente vai já tentando aí, dentro daquelas perspectivas que a gente colocou no começo do programa, melhorar as praças esportivas, melhorar as condições para os nossos torcedores, para vocês da imprensa, né? E também num pensamento aí de tentar criar algum benefício, alguma situação para que o torcedor, ele possa agregar. Eu tenho uma vontade muito grande, ô Juliano, de agregar o futebol com algum outro tipo de atração. Por exemplo? Um show, um grande show, a gente tentar fazer, transformar o jogo em si numa atração maior, entendeu? Não dá alguma coisa a mais para o torcedor, ou seja, criar alguma coisa. nós estamos aí com o pessoal nosso trabalhando nesse sentido para que a gente possa buscar algum tipo de parceria, para que a gente possa tentar dar também ao nosso torcedor, além da valorização técnica, que é aquilo que é o principal para nós, também alguma coisa de agregado no intervalo do jogo, antes do jogo, ou pós-jogo. mesmo que seja 15 minutos de um show do Coldplay no estádio Antônio Assiore, está que eu estou sonhando alto aqui, a Niki gostou aqui do Coldplay, de quem mais você gosta que a gente pode falar aqui, tem muita gente bacana, 15 minutinhos de show. Uma parceria, eu tenho tentado uma parceria com a Secretaria de Cultura do município de Goiânia, com os artistas que a gente tem, que a gente sabe. Os artistas locais. Os artistas locais, para que eles possam fazer apresentações. Eu estive agora na Copa América nos Estados Unidos, a gente sentiu o tanto que é importante esse tipo de situação, criar esse tipo de situação para o intervalo do jogo, ou pré-jogo, ou pós-jogo. Então, vamos num curto espaço de tempo, se Deus quiser, a gente conseguir fazer alguma coisa também voltado para o torcedor, além daquilo que nós sempre buscamos, que foi a qualidade técnica. Vem cá, em Umas, de volta à primeira divisão, a Becate, também na primeira divisão. Juliano, assim, eu procuro dizer, a minha preocupação maior é exatamente as praças esportivas, porque em Umas eu conheço bem, porque eu já trabalhei lá, morei lá há muito tempo, e eu conheço o estádio Zico Brandão. a gente vai entrar no estádio Zico Brandão, a federação vai entrar no estádio Zico Brandão com algumas melhorias, né, isso é fato. Lá em Ouvidor, eu conheço o estádio, tanto é que quando eles foram voltar agora para as competições profissionais, eu e o André, nós fomos fazer uma visita lá, e a gente já alertava, é aquilo que a gente sempre fala. O clube começa numa terceira divisão, a gente tem que filtrar, né, o que eu quero dizer com filtrar? Antigamente, nós não tínhamos a terceira divisão, né, e aí o clube entrava na divisão de acesso e era um pulo para a primeira divisão, né, era um pulo, ele entrou na divisão de acesso, de repente, ele consegue montar um bom time ali, dá liga, e o time está na primeira divisão. Como a gente criou a terceira divisão, foi exatamente isso, para ser um filtro para a primeira divisão. E quando o pessoal do Abecate voltou, a gente foi lá, fez uma visita e a gente já fez dentro das reformas que nós pedimos lá atrás, quando eles voltaram, já pensando na possibilidade deles estarem na primeira divisão. Então, o estádio foi adaptado, tiveram, foram feitas várias melhorias, não sei se você conhece lá, se não conhece, o dia que você for lá, você vai se surpreender, o tanto que o estádio é arrumadinho, o estádio é pequeno e tudo, mas é bem, bem, bem organizado, é pintadinho, é limpinho, você entendeu? Então, precisa sim fazer alguma coisa lá, mas são poucos detalhes que tem que ser feito para que ele possa atender bem a primeira divisão. Então, é aquela preocupação que a gente teve lá atrás. Você me perguntou sobre umas e ouvidor, então, eu estou tranquilo com relação a essas duas praças esportivas. muito bem, Ronei, Serra Dourada, você briga para ver o Serra Dourada pulsar e receber jogos? Eu prometo que é a última para a gente fechar o sem retranca. Serra Dourada vai estar no mapa do Campeonato Goiânico de 2025? Tomara que sim, Juliano, eu vou fazer gestão sim, a gente está conversando muito aí com o nosso governo do estado, com o pessoal da Secretaria de Esportes, estamos conversando com os nossos clubes também, para que a gente possa ter alguma novidade com relação ao estado de Serra Dourada sim, já no Campeonato de 2025. Duas torcidas. Também. Como é que você tem visto isso? A gente não vai quebrar essa barreira, não? A gente vê um Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense com duas torcidas no Maracanã, no Rio de Janeiro. E no futebol goiano? Muita gente, Juliano, muita gente me critica quando eu defendo essa situação de duas torcidas, muita gente que eu digo dirigente esportivo, mas também é uma luta que eu vou levar para frente, eu tenho um apoio dos torcedores, a gente tem o apoio de uma ala da imprensa também que quer ver isso, obviamente que a gente tem que pensar na segurança, a gente tem que ter o respaldo necessário da segurança pública para que a gente possa levantar essa bandeira e levar essa bandeira para frente. Eu já tive contatos com o Ministério Público que são favoráveis, que são positivos os contatos, com a Secretaria de Segurança Pública também é muito positivo a essa situação e estamos conversando aí com os clubes e eu entendo que se for no Serra Dourada, se a gente tiver condição de fazer final no Serra Dourada, eu imagino que lá sim tem condição da gente trabalhar com duas torcidas. Seu sonho é uma final no Serra Dourada? De preferência, duas finais no Serra Dourada. Se você pudesse mudar uma coisa, já para o ano que vem no Campeonato Grande, seria legal o Campeonato Grande com um jogo só decidindo? Olha, isso a gente tem que analisar tecnicamente. tudo que a gente sempre fez lá, Juliano, na Federação, a gente sempre usou a questão técnica. Nós sempre trabalhamos com questão técnica. Então, assim, de repente eu vejo pode ser uma possibilidade até se tiver um movimento para estar mudando e ter que encurtar ainda mais as datas dos campeonatos estaduais, mas nós vamos brigar para que a gente continue tendo a mesma quantidade de data e a gente continue tendo... Mas para você seria interessante, presidente? Diminuir? Por exemplo, assim, uma final, um jogo só no Serra Dourada? Você vê com bons olhos? Não vejo. Eu acho que tem que dar a oportunidade para as duas equipes. E de volta. E de volta. Presidente Rony Freitas, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Manda um abraço para o André Pita, senhor da Federação Goiânia de Futebol e parabéns pelo trabalho que o senhor exerce à frente da Federação Goiânia de Futebol e foi bom. Você gostou do estudo do Sem Retranca? Muito bom, parabéns. Parabéns à direção, parabéns a você. Agradeço a oportunidade, Juliano, de estar aqui, a todo o seu staff, o pessoal que está aqui te acompanhando. Dizer que a gente tem trabalhado com muita humildade, você conhece, você nos conhece, conhece a mim, conhece o André, sabe que a gente não é de estar aí aproveitando a situação, a gente quer fazer o trabalho com muita humildade, só que pensando no crescimento do futebol goiano e se Deus quiser vamos conseguir já num curto espaço de tempo fazer com que a gente possa crescer ainda mais no cenário nacional. Ronei Freitas, o presidente da Federação Goiânia de Futebol foi o convidado do Sem Retranca nesta edição. Gente, te inscreva no canal e você pode acompanhar o Sem Retranca no YouTube, no Instagram também e agora no Spotify e claro, no TikTok. Ou seja, em todas as plataformas de tais, o Sem Retranca é em carreira solo. Sem Retranca no YouTube. Te inscreva porque aqui deu. E aí E aí E aí E aí